Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Galera, vou chegando aqui naquele vídeo topzão galera Que há muito tempo eu tinha vontade de postar, certo? E surgiu hoje aquela grande chance de fazer esse vídeo Compartilhar com vocês esse momento aqui, certo? Vocês vão observar aqui galera, se dá pra ver aí Mas aqui, aqui assim, sequer ali não Aqui ó, que a câmera tá desfocando aí Pequenos furos no chão galera Sabe o que significa? Fiz aquela amostra de solo Que eu citei nos vídeos que eu tinha vontade de fazer Vai abranger toda essa área aqui, certo? E um dos, não são todos Um dos principais Minha mini capineira Meu viveiro Galera Pra quem não sabe aí, antes eu já comentei em vídeo aí Que eu tinha mandado a amostra de solo Pra fazer análise Certo? E o resultado chegou hoje Graças a Deus Deu tudo certo Apesar que demorou um pouquinho pra chegar lá Mas Muito bom Então Próximas semanas aí Já vou começar A Passar um agrônomo aí Pra poder Fazer a interpretação Porque galera, é o seguinte Tem que Fazer a interpretação Tipo, eu posso ver algumas coisas Mas Tem indicação de adubo Que eu não sei se eu vou Conseguir fazer Certo? Já dei uma olhadazinha básica Agora a tarde Que foi a hora que eu recebi E analisando lá Meu solo Falta aqui algumas coisas Mas tem que ter a Prescrição certa Dos adubos A se utilizar Então eu espero que Com essa análise Eu consiga melhorar aqui Meu solo Minha capineira Que graças a Deus Dessa vez Ela melhorou um pouquinho mais Ainda Quero mais resultado E ali a roça Que Infelizmente Os resultados são péssimos Não estou conseguindo tirar mais nada Na primeira safra Eu tirei pimentão Eu tirei tomate Mas Depois Não deu mais nada Infelizmente Desceu a ladeira abaixo Então isso me motivou ainda mais A fazer análise de solo Certo? E Recentemente Aconteceu um fato aqui Meio que inusitado Que nunca tinha Ocorrido Estou ali com uma pastalha ali Que começou A morrer Isso é preocupante Porque é algo que eu nunca vi E eu não sei se deu cigarrinha Porque eu não estava acompanhando E aí Estou com esse problema aí O problema é que Para essa área Eu não fiz análise de solo E Não vou ter tempo de fazer Nessa temporada Porque eu vou cuidar primeiro daqui E Anise de solo Não é tão barato Porque tem um custo de Chegar até lá Infelizmente Tem esses porém aí Mas Futuramente Eu vou fazer análise de solo Daquela área de lá também Qual é a diferença? Aqui é um solo Meio que Arenoso Lá na terra já Tipo terra mesmo É diferente E eu não tenho como Remover Minha roça daqui Nem a capineira Porque aqui está protegido Por mata A capurinha abaixo Aqui eu protejo a roça Dos rbs e dos vizinhos E dos meus também Né galera Aqui eu também bato Não vou dizer que eu não vou uso Então eu protejo a roça Dentro desse cantinho de mata Aqui É rodeado Foi uma coisa que Tipo Que eu planejei fazer isso Já por conta dessas coisas Mesmo aí Mas A área de lá Vai demorar um pouquinho mais Mas Nós vamos fazer também Que com essa área Eu beneficiar A outra manga Que são A mesma Perfil de solo Vamos dizer assim Então Já já Vocês acompanham comigo aí A evolução Junto com a análise de solo E vou também divulgar Mais adiante A empresa na qual Eu fiz A análise de solo Valeu Deixa o like E se inscreva no canal Eu devo fortalecer E motivar a gente Fazer muito mais conteúdo E se inscreva no canal Obrigado.